Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais um vídeo. É o seguinte, esse está sendo o primeiro vídeo do mês de abril. Pois é, gente, o mês de abril está chegando. E vamos lá, eu vou entrar o mês de abril, né, vou começar o mês de abril pesando 73 quilos, gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estou com 73, e vamos lá. Eu não faço planos mais, gente, porque eu acho assim, quando você faz planos, ou quando você põe metas muito altas, não dá certo, não dá certo. O mês fica muito cansativo, fica... Você fica, você tenta fazer tudo certinho, aí você faz tudo certinho, e quando você vai ver o resultado final, você se decepciona. Porque já aconteceu isso comigo. No mês que a médica me falou de meta, que ela me deu a meta de 4 quilos, eu acho que foi o pior mês pra mim. Em todos esses anos, né, que eu tô com um ano e... Em um mês já vou entrar pra um ano e dois meses de mudanças na minha vida. E eu nunca coloquei meta. Pra nada. O que eu emagrecesse, pra mim, tava ótimo. E eu fui conseguindo. Eu ia conseguindo, eu era 2 quilos, 2,5 quilos, 1,7 quilos, 1,9 quilos, 900 gramas, e assim eu ia indo. Aí, quando chegou no mês que a médica falou meta pra mim de 4 quilos, aquilo ali parece que me apavorou, e eu não consegui, e fiz tudo certinho, e mesmo assim, não consegui. Foi decepcionante. É horrível, gente, é horrível quando acontece isso. Então, eu não gosto disso, não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de fazer do jeito que eu tô fazendo. Sem pressão, sem... Como é que eu vou falar? Sem metas muito grandes, sem objetivos muito grandes. Eu nunca coloquei objetivos muito grandes em relação ao emagrecimento, porque o nosso corpo é meio louco, pelo menos eu tô falando de mim. O meu corpo é doido. Às vezes eu tô fazendo tudo certinho, e às vezes não emagrece nada. Teve mês, já que eu não emagreci nada, nada, nenhuma grama, mas também não engordei. Então, quer dizer... Eu sou assim, eu tô falando de mim, né? E pra você saber de você, você tem que começar, gente, tem que começar a ir a fazer, fazer sua parte. Porque foi tantas coisas que eu já fiz, e quando eu não determino coisas, números, entende? Quando eu não determino números, eu consigo emagrecer bem. Eu consigo emagrecer bem, entendeu? Eu não tinha metas nenhuma, nenhuma. No mês de março, né? E eu consegui emagrecer 3,2 kg. É bom, é uma meta boa. É maravilhoso. Pra você ter ideia, eu emagreci mais do que no mês que era pra mim emagrecer 4 kg que a médica pediu. Porque no mês que a médica pediu 4 kg, eu emagreci só 3,1 kg. E agora, sem passar fome, sem pressão, sem pensar muito, sem fazer coisas extravagantes, eu consegui 3,2 kg, gente. E de boa, de boa, sabe? Sem se preocupar. E assim que é gostoso. O emagrecimento é gostoso assim, entende? Sem pressão, sem objetivos muito grandes, gente. Porque, queira ou não, queira ou não, números, números é importante. Pra quem tá emagrecendo, é muito importante. Mas, se você fica focado só no número, 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 preocupado com números, parece que dá tudo errado, gente. Dá tudo errado. E, e eu nunca, aconteceu isso só uma vez, que foi quando a médica determinou, né? Mas, agora eu tô normal. Eu tô fazendo do meu jeito, como eu tava fazendo antes. Tá dando certo. Vou continuar fazendo, porque o meu objetivo é chegar a 65 kg. E tá próximo, falta só 8 kg, gente. Falta só 8 kg. Eu tô tão feliz, tão feliz. E, eu faço aniversário no mês de junho. E eu quero me dar esse presente, sabe? Eu quero comemorar os meus 65 kg. E quero comemorar meus 39 anos, sabe? É uma coisa que eu tenho dentro de mim. E eu vou conseguir. Eu já consegui. Entende? Eu já consegui. Porque eu determinei isso pra mim. Eu determinei. Nem que isso fique próximo. Entende? Nem que eu chegue a 67, 68, não sei. Mas, que eu esteja próximo. Próximo ao meu 65, entende? Porque, igual eu falo. Igual eu já falei. Eu não determino valores, né? Números. Por isso que eu tô falando pra vocês. Posso estar no mês do meu aniversário com 65 kg. Mas, também eu posso não estar. Porque o meu corpo é meio doido. Às vezes, ele emagrece. Às vezes, ele não emagrece. Às vezes, ele para. Às vezes, ele dá, tipo, uma pausa. Aí, às vezes, ele volta a emagrecer de novo. Então... E vai indo. E vai indo. Vai passando. Mês. Outro mês. Outro mês. Quando eu vejo, já chegou dezembro de novo. E quando chega em dezembro, eu já tô na minha meta. Entende? E é isso que eu queria falar pra vocês. A vida não é fácil. Não é mesmo. Mas, quando você põe dentro de você que você consegue. Você consegue, gente. Todo mundo consegue. Todo mundo tem essa força dentro de si. É porque a gente não usa. A maioria das pessoas não usa. Eu tô usando essa minha força. Entende? E tô conseguindo chegar no meu objetivo. Eu tô feliz. Era tudo que eu mais queria. Entende? Mas, também, era tudo que eu queria. Mas, eu não tinha pressa. Eu não tenho pressa. Assim que é gostoso, sabe? Aprendendo. Colocando em prática. Sem pressa. Sem estresse. Sem passar fome. E aí, fica gostoso. Fica aquela rotina gostosa. Era isso que eu queria falar pra vocês. O mês de abril tá começando. Nunca é tarde pra começar. E eu vou continuar na minha luta. E vou conseguir chegar no meu objetivo, sim. Entende? Eu vou chegar. Se não chegar no mês de junho, que chegue no mês de julho. Eu não tenho pressa. Entende? Era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo.